Levanta aí O chão não é o seu lugar Respira aí A dor é temporária, logo vai passar E bem ali Um bom futuro te espera Levanta e vai Ficar chorando não resolve E vai É só acreditar Um pouco mais Que Deus está agindo em teu favor Ainda que te digam não A última palavra é Daquele que te estende a mão e hoje diz Te põe de pé Ainda pode estar doendo Mas se o coração está batendo Essa canção é pra você Ouvir o que o céu está dizendo Levanta Levanta Nada pode impedir a poderosa mão de Deus Te alcança Te alcança Ele ouviu o grito Te alcança Ele ouviu o grito do teu coração E só porque te ama Não desistiu Não desistiu da cruz Foi até o fim Pra você não parar Não desistir Não desistiu da cruz Foi até o fim Pra você não parar Não desistir Levanta Não desistiu da cruz Foi até o fim Pra você não parar